O dia é que nem a Torrússia, presidente da Comissão Nacional de Eleções, Alcino Baris, baseado na lista da terça-semana, e a sala na linha Lariguto CNE Colomera Dili. Alcino Baris até tem recursos humanos e a CNE, mas preparado no qualificado o de reindecisão saída de Neve Macpresidente, República Se Decreta e Aloron Tirmay. Tira Alcino Baris, se carrega presidente, República Decreta e Eleição Antecipada, se nem nem recursos humanos preparados a executar. Agora, aqui a pergunta, se a eleição é da moça, não é problema ainda. Estamos preparando a minha visão do que teve, se vai ou não. Nem lá os... nem a nessa macanã um pouco. Vamos... Difícil marcar a eleição de 2018, não é? Estamos lá preparando a minha terra, a minha eleição dispara. Difícil, mas agora, então, vou saber a eleição dispara, problema ainda. Mas recursos humanos e recursos... Financiamento, orçamento, não é problema, orçamento é Estado. Se é decisão política ou se é Estado, orçamento é garantido. Recursos humanos... Cada ano, progredo em xeiro, desenvolvo em xeiro. Estão funcionários, comissários, amigas, amigas, autos, loram, falam, discutem com a balé, 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 com a balé. Estudio comparativo, discutem com o país, se é o meu, se é, cada vez mais preparado e mais qualificado. Antes, temos líder partido político, Sira, Jússi, CNRT, PLP, junto, inclui líder oposição partido, Fretlin, UDT, NOPD, a ser um maluano presidente, a república, jodihalo diálogo, a tubuca solução, bem, paz político, neve, lao, hija, timor-leste. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, Giamen. Tchau, tchau.